Vou mostrar para vocês hoje como funcionam esses carimbos Clear Stamps. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como usá-los. Eles são diferentes daqueles carimbos de madeira. O carimbo de madeira geralmente já vem a madeira com o carimbo colado nela. Esse daqui vem assim, olha, e vários desenhos separados, né? Então aqui, cada um desses, cada figura é separada da outra. Então como que você usa? Você vai tirar essa película protetora aqui atrás. Aí destaca o carimbo. Tirou ele daqui, você precisa de uma placa acrílica. Então cola ele na placa, tá? Essa placa você cola e descola. Colocou, fica bem coladinho, mas para tirar super simples. Então tá, colou. E precisa desse tipo de carimbeira. Não é aquela carimbeira comum, é essa que é usada no scrapbook. Pode ver, ela tem um relevinho, a almofadinha dela é para fora. Então você vai pegar o seu carimbo, que você já fixou na placa acrílica. O papel, onde você quer carimbar. Aqui eu vou usar uma tag. E vai passar o carimbo na carimbeira. Tá? Pega a tinta aqui, aí você vem aqui e pressiona no papel. Então fica perfeito a carimbada. Olha. Fica super perfeito, super lindo. Ah tá, terminou de usar, você lava ele ou passa um paninho umedecido, né? E guarda de volta na cartela. Lá onde você tirou. Depois que você limpou ele com paninho ou lavou. Aí você quer, ah, quero usar outro carimbo. Tira aqui. Coloca na placa acrílica. Eu vou usar essa pequenininha, mas você pode usar sempre a mesma. E volta a carimbar. Olha. Tanto faz se você colocar o carimbo na carimbeira, ou vier com a carimbeira assim, ó. Deixa o carimbo virado pra cima e vem com a carimbeira aqui em cima e preenche com a tinta. Então, vem aqui e carimbo. Olha, super legal. Você tem uma variedade enorme de carimbos com apenas uma placa. Não precisa ter aquele monte de carimbo de madeira que ocupa espaço. Então, esses carimbos Clear Stamp são super úteis, gente. Olha os desenhos, que lindos. Vou colocar aqui pra mostrar. Ó, a menininha na bicicleta, coelhinho. Essa menina segurando um coelhinho e um copinho de café. Super legal pra Páscoa também. Vou usar esse coelhinho aqui. Você quer fazer uma tag pra Páscoa? Olha. 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 É muito fofinho, né? Então, você pode carimbar tags. Olha, acrescentar uma tag com carimbo num presente. Olha que charme que já dá. Né? Pode carimbar também em agendas. Enfim. É muito versátil. Pra professores carimbar no caderno das crianças. Nos planos de aula. Olha. Essa aqui é a minha agenda de hoje. Dá pra brincar bastante. É muito gostoso trabalhar com esse material. Então, e é muito simples, ó. Destacou de lá, colocou aqui na placa acrílica, passa na carimbeira. E tá feito. E tá feito. E tá feito. Obrigado.